Fala meus amigos do canal Plantas do Brasil e do Mundo, eu sou Alan Peixe Adênia e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui o processo de germinação, de plantio na verdade de semente, ok? Aqui eu tenho em torno de 15 sementes de rosa do deserto, coloquei na água só para quebrar um pouco da dormência, essa semente eu recebi de presente, levou mais de um mês para chegar em minha residência Então eu não acho a chance de germinar, eu acho que diminui quando você é uma semente muito mais antiga, tá? Então demorou muito para chegar em minha casa, por isso antes de plantar eu vou deixar aqui uma hora, duas horas de relógio, água pura, né? Não estou colocando, só coloca aí B1, mas eu estou colocando somente na água pura, deixa algumas horinhas aí só para dar essa quebrada na dormência E depois a gente vai vir aqui, eu vou plantar nesse vaso transparente aqui, um vaso de plástico transparente que eu já furei bastante embaixo para a água descer Aqui não é nenhum substrato especial, pode plantar em qualquer coisa que retenha a umidade, né? Para a semente o segredo é sempre diferente de uma planta adulta, então aqui você tem que ter um substrato mais pesado Então pode colocar qualquer coisa pesada, menos óbvio, um de minhoca, mas qualquer terra, qualquer substrato mais pesado você planta O importante é que ele retenha a umidade Então eu vou plantar aqui, sem afundar, vou colocar as 15 aqui espalhado nesse vaso, né? Com um pouquinho de terra por cima eu vou jogar um pouquinho mesmo, só para na hora que ela germinar, ela não pular, né? Não soltar, e aí vai ficar, vou ter que replantar essa semente germinada Então eu vou fazer isso, e aí depois eu vou regar e vou deixar no local de claridade, né? Você nunca deve levar para o sol e nem deixar no lugar também interno Então a gente vai deixar no local de claridade, um local que receba, né? Um certo vento, seja um local arejado, né? Vamos dizer assim E aí com os dois, três dias, né? A gente já vai observar alguma coisa E quando ela estiver aqui prontinha eu vou mostrar E quem sabe, né? Eu não tenho uma surpresa com a taxa de germinação 100% É difícil, né? Nem todas vão para frente Mas eu espero aí Pelo menos a gente tenha em torno de uns 60% a 70% A taxa de germinação, para mim já vai estar muito bom Valeu? Então é isso, qualquer dúvida é só deixar nos comentários Forte abraço a todos, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu fui!